Olá, nesse breve vídeo nós vamos mostrar o que fazer se a gente está diante de uma pessoa que possa estar tendo um derrame ou um acidente vascular cerebral chamado AVC. É fundamental que a gente reconheça rapidamente e leve essa pessoa para um serviço de emergência o mais rápido possível, para que quanto mais rápido o tratamento, a maior chance da pessoa ficar viva e sem sequelas ou com o mínimo de sequelas possíveis. Como que a gente vai reconhecer uma pessoa tendo um derrame ou AVC? Não é difícil. Existem três sinais muito simples que a gente pode testar na pessoa. Primeiro, avaliar a fala dela. A gente pode pedir para a pessoa falar alguma frase e ver se a fala dela está normal. Se tiver uma alteração da fala, ela estiver falando enrolado, falando de uma forma incompreensível, já pode ser um sinal de AVC. Outro ponto é testar a força dos braços, pedindo para a pessoa erguer os dois braços para frente. Se ela não conseguir manter os dois braços esticados, só um dele manter esticado, também é um outro possível sinal de AVC. Também deve ser atendido o mais rápido possível por um médico em um serviço de emergência. E, finalmente, a gente pode testar o sorriso da pessoa. Na verdade, a gente vai testar se tem um desvio na boca do paciente. Então, a gente vai pedir para o paciente sorrir e, em uma situação que indica uma AVC, esse sorriso vai estar pela metade. Só um dos lados vai fazer o sorriso. Dando presente qualquer um desses três sinais que eu falei, o atendimento tem que ser o mais rápido possível. Ou levando rapidamente essa pessoa a um serviço de emergência, ou chamando o SAMU para levar esse serviço de emergência, já que o tempo é fundamental para deixar essa pessoa bem. Legenda Adriana Zanotto